Seu sítio, pai, aqui? O Didio? Didio, meu dia aqui, a Dona Maria Barreira Ferreira ali. A Dona Maria, vem a Barreira. Dá tchau, mãe. Vé, Barreira aí, fala aí. Oi, aqui, ó, tô varrendo terreiro, ó. Terreiro não, quintal, fatorreira de macumba. Saudade! Saudade de quê? Aí vai passando um boizinho ali, meu boizinho ali, ó. Olha as terras de Zé do Galo aqui, gente, ó. Olha o meu mato lá, meu sítio ali. Aqui é a fazenda dele, gente, tudo isso aqui é dele, ó. O cara tá de puta, pariu. O cara tá mentindo aqui, ele só falou que tinha merda nenhuma, hein? Até sítio, até sítio ele tem, gente. Eu mostrei a explicação dele de milho ali, ó. O milho, ó, o milho, as mangas, o pé de manga aí. Ó, o pé de manga dele, gente, ó. A plantação dele de milho, ó. Passou, Cacá? Ali é milho, feijão. Não, era eu? Era eu? Esse é um fazendeiro rico, né? Gente, tudo bem? Não pega. Começando um vlog aqui em Minas Gerais com meu pai. Falou, oi, Thaim. Oi. Ê, tamo passando essas férias aqui. Já passou o Natal, gente, eu esqueci de filmar. Que minha prima Sandra vai casar. Ê. Ê. Aí vai ter o noivado dela domingo, eu vou filmar tudo pra vocês. Laís, não corre. Hoje nós vamos almoçar na minha prima Angela. Eu vou filmar tudo pra vocês lá, gente, e comer a casa dela. Aí eu vou filmar as paisagens também pra vocês. Ah, que carinão. Vocês já estão acostumadas a ver Carina nos vlogs. E eu vou mostrar toda a minha família pra vocês. Os bichos aqui, tudo. Que meu pai é fazendeiro, ó. Mentira. Meu pai tem uma fazenda. Ali é o carro do meu pai. Olha o carro do meu pai ali, ó. Super carro ali, ó. Ali. Tá vendo? Então vou mostrar tudo pra você. Mentira, meu pai não é fazendeiro, não. Então é isso. Depois a gente volta. Tchau. Gente, estamos aqui em Santo Antônio. Eu ia falar Martelândia. Carina, Sandra, Cauã. Lá eles não se escondam. Isadora, Michele, minha prima. João, meu primo. Guilherme, meu primo. Nós estamos indo almoçar lá em Angela. Quando nós chegarem lá, os meninos vão fazer umas piruetas pra vocês. Guilherme e João Vitor. Não vão? Vai, João. Vai, Guilherme. Vai sim. Vocês vão aparecer na internet. Vocês têm que fazer. Isadora também. Mostra os dentes, Isadora. Que por rancor. Ai, que bonita. A gente tá esperando um carro vir buscar nós. Porque nós é cansado, paulista. E a gente não vai conseguir ir pra casa dela. Quando chegar lá, eu filmo pra vocês. Dê tchau. Chegamos na Angela. Família tá doendo oficina. Tem que gravar aqui. Já chegamos aqui? Já chegamos. Família toda doida. Chegamos. Chegamos na casa da Angela, gente. Até que enfim. Ainda bem que nós é de casa, mas nós estávamos ferrados. Onde a gente estaria? Na serra? Nem sei onde nós estaria. Na serra? Acho que nem na serra a gente não estava. Olha lá, gente. Ali é a casa da minha prima. Quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. Gente, Minas Gerais é vida. Olha isso, gente. Olha esses caminhos. Parece que todo dia você tá na trilha. Olha lá a casinha da minha prima. Vamos chegar. Bater uma xepa, né, meninas? Aqui era irmão dele que morava. É, você tomou a broca. Né, Karina? Bater uma xepinha. Aqui era irmão dele que morava, não era? Era. Cauã, tá com fome? Não. Então, bora lá. Aqui é assim, gente. Eu tenho que vir de mochila preparado. Porque olha. É longe, hein? As casas aqui são um pouco distantes. O quintal, gente, da minha prima. Olha isso. O quintal dela, a vista que ela tem. Que é o paiolzinho dela. Muito gostoso, ó. As casas aqui em Minas, todas tem uma cozinha assim do lado de fora, ó. Com fogão a lenha. Aquela ali é minha prima, Angela. Sai daí, Sandra. Fala, oi, Angela. Oiê. Aquela ali é minha prima. Ó, é assim, ó. Aqui é tudo assim, ó. Chão batido, gente. Mas essas casinhas de interior é muito deliciosa. Né, cara? A gente volta à nossa infância, que nós vivemos aqui. Não, vivemos em Minas, assim, né? Ó, aqui é muito maravilhoso, gente. Vale cada... Muito a pena. Seis mais tarde, o almoço. E o nosso dia aqui. E, infelizmente, depois do ano novo, a gente tá indo embora. É uma pena, porque passa muito rápido, gente. Olha isso, gente. Olha essa vista. Olha essa paisagem, gente. Não tem dinheiro que pague isso, sabe? Tá com a minha família aqui. É uma coisa incrível, sabe? Eu tô muito feliz de estar aqui. É uma pena que é só 10 dias. A gente pensa assim, né? Ah, 10 dias é muito tempo. Mas não é nada, gente. 10 dias passa voando, voando. Tipo, o Natal foi tão legal, foi tão bom. Que eu nem consegui filmar pra vocês. Mas o ano novo eu vou filmar e tudo mais. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com minhas primas, com minha família. Tem 10 anos que eu não venho aqui em Minas. Então eu tô feliz demais. Olha isso, gente. Que lugar lindo. Então é isso. Agora eu vou aproveitar. Mais tarde eu vim aqui mostrar o almoço pra vocês, tá bom? E eu vou filmando um pouquinho pra vocês. Se não entrar nesse vlog, entra tudo no próximo vlog, tá bom? Beijo. Tchau. Olha o fogãozinho de lenha de Ângela. Aqui a comida é assim, gente. O fogão de lenha aqui é comida boa. Isso aqui não sabe cozinhar, não. Essa bicha aqui, ó. Mentira! Eu sei, sou ótima na cozinha. A Sandra não sabe cozinhar, gente. Sou ótima e ela sabe disso. Vai casar e não sabe cozinhar, não. É vergonha essa menina. A gente não sabe. Que vergonha. Essa aqui é a Ariane. Fala, Oi, Ariane. Oi. Essa aqui é a Laiane. É igualzinha a Gagal, gente. É ela, ó. Vou filmar ela junto pra vocês verem. Ó, aqui a cozinheira é assim, gente. A cozinheira faz ao vivo, ó. É? Fala, já sou cozinheira, rapaz. Aprendiz, né? Olha, gente, essa galinhada de Ângela. Eita, olha, gente. Pela misericórdia, olha. É agora que não é da se matar, né, Kari Kari? A Vani e Rubinho ali já estão comendo. Delícia! Muito bom. A Laís está aqui escondida. Vamos atrás dela! Peraí, pode falar. Olá, gente. Estamos aqui comendo uma comidinha mineira maravilhosa. Querem? Agora vou porrar o arroz. Muito bom. Larinha com arroz. Maravilhoso. Gente, já almoçamos. E agora eu vim gravar os meninos aqui na árvore. Ô, vida boa. Essa é criança, né, gente? Eu acabei de almoçar e eles falaram assim, Ai, Camila. Grava eu ali na árvore. Vou mostrar pra vocês os meninos brincando. Quero ver se vocês sabem subir mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado pra não cair. Ariane, não sobe não. Deixa pros meninos, Ariane. Eu vou tomar em você. Eu subi aqui, ó. Tá, mas se não tem que esperar nós tudo subir. Vai demorar um pouquinho. Não. Eu vou botar um pedra. Um de cada vez. Cuidado. Sobe um pouco mais alto, tá, gente? Não tem eu. Fala, Laiane. Senão não cabe eu. É, ué. Ó, você tem que subir mais pra cima. É, senão. Lá pra cima. Aqui é macaco. Eu vou subir mais. Eu também. Cuidado. Ai, não. Eu vou ficar aqui de pé mesmo. Laiane é profissional. É mesmo? Nossa, tem que até filmar de longe. Ariane não sobe não, retardada. Sai, João. Eu cheguei aí primeiro. Dá tchau, todo mundo. é vida boa é ser criança gente olha eu sou velha não consigo subir aí não não quero crescer não aí é bom né Laiane vida de criança é boa viu Guilherme é levinho ele pode ficar nesse galho aí vocês é não vocês é grandão dá tchau todo mundo bom gente como vocês viram as crianças brincando gente o sol aqui é tão forte mas tão forte que meu deve bater uns 30 graus fácil 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 nossa senhora pra dentro mas é isso aí bom é ser criança né olha a Ariane minha filha aqui gente ó vou levar ela de minas pra mim você vai Ariane embora pra São Paulo vou fala tchau pra sua mãe tchau mamãe agora vamos embora gente bora 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 galera já almoçamos já enchei meu pandu agora bora pegar as crianças voltar para casa da minha mãe e vamos ver que a gente vai terminar de fazer nesse fim de tarde mas foi maravilhoso tá com as minhas primas muita risada muita convilança e agora para casa o povo ali ó preparando para ir embora ó agora vamos embora agora agora é hora de ir embora vamos embora vamos embora a família gigantesca as crianças Laiane vamos embora Laiane vamos vamos Mariana vamos embora vamos embora nossa tanta gente nem cabe na tela Jesus vamos tirar foto do mundo vai vai tirar foto da foto Oi meninas tudo bem gente hoje é outro dia eu já estou aqui em São Paulo e eu vim aqui só para dar um tchau para vocês agradecer por você ter assistido esse vídeo até agora se você assistir dá um like e se inscreve no canal me fala aqui nos comentários vocês gostam de vlog se vocês gostam de ver um pouco mais sobre a minha vida sobre a minha rotina como vocês viram aí foi férias maravilhosas que eu passei em Minas sabe família amo vocês eu sei que vocês vão assistir esse vídeo porque vocês assistem muitos vídeos aqui do nosso canal tá bom e com fé em Deus vai ter muito 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 mais vídeo assim gente tá bom é só avisar vocês esse vídeo foi gravado no final do ano passado só como eu fiquei doente esses dias não deu para me postar então eu tô postando hoje e domingo tem um segundo vídeo de Minas que eu gravei dois a gente eu gravei esse e gravei um outro domingo é um outro que vai entrar no domingo então se vocês gostam desse tipo de vídeo de vlog fica ligado que hoje entra esse e domingo entrou outro tá bom então é isso beijos fiquem com Deus me fala aqui nos comentários se vocês gostaram que eu vou gravar muito 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 vídeo com a minha família ainda para vocês tchau fica com Deus e para quem vai emendar a emenda do feriado e o final de semana tá bom a gente se vê por aí tchau